Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, meu nome é Demi Chaves, para quem não conhece e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês um problema que acontece muito, mas muito mesmo com a gente que cultiva hortas, tá? Então vou falar para vocês hoje, tá pessoal? O sol está bastante quente agora, mas não se engane, está fazendo bastante frio aqui no sul da Bahia, tá bom? Pessoal, é o seguinte, veja só, eu estou com uns pezinhos de repolho plantado aqui, eu plantei bastante mesmo, eu adoro repolho, vocês sabem que eu gosto muito de repolho e nesses últimos dias eu tenho observado que as folhas estão bastante comidas, olha só, tá vendo? Todas elas estão beliscadas, cheio de, está com toda comida, tá? E alguns até morrem, porque a planta, quando você tira as folhas completamente, ela morre, porque ela se alimenta através das folhas, né? Então se você tirar as folhas da planta todinha, com certeza ela vai morrer. Mas o que está acontecendo aqui, pessoal, é um problema sério, que pode estar acontecendo com você também, tá? Uma amiga aí nos comentários, esses dias, me perguntou, ela falou que plantou um pezinho de chuchu, e aí o chuchu não estava se desenvolvendo, porque começavam a crescer as folhas, e aí os bichos comiam, e ela não sabia o que era. Pessoal, olha, a principal causa que acontece muito é caramujos, tá? Os caramujos gostam muito desses tipos de folhas, tá? O caramujo ele trabalha muito à noite, durante o dia você não consegue ver ele, você não acha ele, ele fica escondidinho debaixo da terra, em qualquer local. Então ele trabalha à noite, o caramujo, tá? Aí se você quiser, você pode dar uma saídinha à noite e dar uma olhada aí na sua horta, para você ver como é que eles estão trabalhando lá, tá? E também a outra causa pode ser os pardais, porque os pardais também gostam muito de folhas, tá? Não só folha de couve, mas todos os outros tipos de folha. E não só os pardais, mas também tem outros pássaros também, que gostam de comer aí as nossas folhazinhas, tá? Então, como resolver isso, pessoal? Olha, não é simples, tá? Os caramujos, ele é muito difícil de você combater, porque o caramujo, ele rende muito, tá? Aqui na minha região, por exemplo, nós temos muito problema com caramujo africano, que é aquele caramujo grande, tá? E a única forma que eu achei de combater ele aqui foi sal e vinagre, tá? Fazer uma solução de sal e vinagre. Coloca aí uma colher de sal em mais ou menos aí uns 250 ml de água e você coloca também um pouquinho de vinagre e sai batendo. Mas bater direto no caramujo, tá? Não joga no solo, porque isso vai trazer problema para o seu solo, tá? Fazendo assim, você vai resolver aí o problema com caramujo, tá? Talvez você não vai conseguir combater ele em todo, mas você vai diminuir aí o ataque deles aí nas suas plantas, tá? E outro problema, pessoal, pode ser os pardais. Os pardais, eu aconselho vocês a fazer aquelas armadilhas de CD, tá? Você coloca o CD, aquele CD velho, tá? Numa cordinha e pendurar aí próximo da sua horta, sempre pendurando em algum local perto da horta, que aquele consegue afastar não só os pardais, mas também os outros pássaros, tá? Porque o CD, ele tem aquela... Quando o sol bate no CD, ele reflete a luz do sol. Então, os pássaros gostam muito desse negócio, tá? Então, é bom vocês fazerem esse tipo de coisa aí, que vai ajudar muito vocês aí a não perder as suas plantas. Olha, também, pessoal, sem falar também nas lesmas, tá? A lesma também, ela é um problema sério. Também tem muita lesma aqui no quintal, tá? A lesma, ela trabalha igualzinho um caramujo. E a forma de você combater a lesma também é colocando sal e vinagre, tá? Existem umas armadilhas que as pessoas fazem de cerveja, tá? Eu não vou ensinar para vocês aqui, até eu sei fazer. Não vou ensinar porque não vai tomar muito tempo aqui no vídeo, tá? Mas depois vocês dão uma pesquisada aí, vocês vão ver que tem como fazer uma armadilha de cerveja, que é bacana também e é bastante eficiente, tá? Agora, as formigas, principalmente aquelas formigas cortadeiras, ela corta muita planta, tá? Eu perdi muita planta aqui porque as formigas estavam cortando. Elas gostam principalmente de couve, tá? Gostam muito de folhas de couve. Não sei porquê, deve ter alguma substância lá nas folhas, alguma coisa que ela gosta muito e acaba carregando a folha, cortando e carregando. Então, eu tive muito problema com formiga aqui, tá? E a forma de você combater formigas, eu não gosto muito de matar as formigas não, eu confesso para vocês, porque ela tem um papel muito importante para o solo, tá? Eu gosto sempre de dar trabalho para elas. Quando elas cavam um buraco, eu tampo, elas tornam a cavar de novo, eu tornam a tampar e elas ficam ali sempre ocupadas trabalhando, tá? Então, elas não vão ter tempo de estar cortando as folhas. Então, eu acho que vocês fazerem assim, pessoal, pode ser que dê certo. Aqui está dando certo, por enquanto. Eu não estou tendo problema com formiga não. E olha que eu tenho muita formiga cortadeira aqui no quintal. Está resolvendo o meu problema. Vou mostrar para vocês agora um formigueiro ali para você ver. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um formigueiro, formiga cortadeira. Está vendo? Olha só os galhozinhos que ela vai cortando aí, está vendo? Eu gosto de dar trabalho para elas. Olha o tampo, está vendo? O tampo aí, deixa tampadinho. Elas vão ficar sempre trabalhando aqui, sempre cavando buraco e não vai ter tempo de cortar as plantas. Vocês podem fazer isso em todos os lugares onde vocês encontram o formigueiro, tá? É uma dica bem interessante. Pessoal, é o seguinte, eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Olha, tem dica bem interessante nos próximos dias, tá pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.